Olá pessoal, tudo bem? Bom dia, hoje ainda é segunda-feira? Boa noite pra você que vai assistir esse vídeo pela noite, tá? Eu vou fazer uma jantinha aqui e vou mostrar pra vocês como que eu vou fazer risoto natural com filé de salmão. Lembrando que você pode substituir o filé de salmão, que eu sei que no Brasil é caro para o Adel, por peito de frango, você pode substituir por picanha, por um filézinho, por uma outra carne aí que você conhece, que eu não conheço, que eu não sou muito entendida de carne, que seja mais maciazinha. Você pode até fazer com uma carnezinha cozida, que vai ficar ó, delícia. Partiu, bora lá fazer a jantinha de hoje. Bom, pro risoto ó, pouquinho de azeite de oliva, um alhozinho fresco, eu amo alho, sou mineira, uai. Alhozinho fresco, bastante alho, que eu amo. Ainda tira a casquinha do alho, ó, e joga o alho lá, porque eu sou dessas, tá? Se não é, joga a casquinha fora. Aí eu... Falou que alho pra mim nunca é demais. Vamos já colocar o... Não tem medida, tá, gente? Porque aqui o canal não é de culinária, eu não tenho medida, não. Eu faço no... Eu faço no olhômetro, tá? Risotinho natural é a coisa mais fácil de fazer. Só que como eu não gosto dele branco, eu costumo colocar uma corzinha nele, tá? Aí depende, eu coloco um tomate, um pimentão, alguma coisa. Ou então eu me contento em colocar um açafrão. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, se eu baixar a câmera. Não, é baixar. Ó. Vamos dar uma leve torradinha nesse aqui. E eu já volto, tá? Vou temperar com sal grosso e pimenta do reino, tá? Os dois estão aqui dentro, ó. Pimenta do reino e sal grosso. Temperar a gosto, né, gente? Tem gente que gosta de comida mais temperada, tem gente que gosta de comida menos temperada. Eu evito colocar muito sal, porque meu marido tem a pressãozinha dele, não é muito benta, não. Então eu coloco só um pouco de sal grosso. Uma pimentinha do reino. Aí eu vou colocar uma cebola. Ó, não precisa ser muita cebola. Só mesmo pra nossa comida ficar bem temperadinha. Comida com cara de comida de restaurante em casa. Segundo. Ó. Cheguei. Vou colocar um pouco de... Tipo açafrão. Cucuma, açafrão. Só pra ficar... Só pro meu arrozinho ficar... Não ficar branco. Eu não gosto branco, tá? Eu não coloco muito não, porque senão fica um sabor muito forte. Misturo. Continuo dando uma fritadinha neste... Neste arroz aqui. Neste risoto. Aqui, ó. Eu já tô com uma água quase fervendo aqui. Até tirei o risoto ali do fogo. Porque senão eu fico todo enrolado. Nessa água eu vou colocar dois caldo que nó. Ou de peixe ou de frango, tá? Dois caldo que nó. Ó, essa é a água que a gente vai usar no risoto. Essa água precisa ferver, tá, gente? Porque o seu caldinho tem que dissolver. Porque esse aqui é o temperinho do seu risoto, ó. Então, aqui... O risoto já tá fritinho. Eu vou colocar mais ou menos um... Mais ou menos um copo americano de vinho branco. Que é o segredo do risoto. Cacau pode ser vinho tinto? Eu não gosto. Mas o risoto é seu. Você faz aí do seu jeito, tá? Eu só gosto com vinho branco. Não precisa ser vinho caro não, viu, gente? Qualquer vinhozinho baratinho, tá? Esse vinho, ele vai evaporar rapidinho. E o seu risoto já vai tá na hora de você já começar a temperar, né? Você vai colocando aos pouquinhos a água, ó. Mais ou menos uma concha. É que a minha concha tá ali dentro da minha máquina de lavar louça, tá? Geralmente eu uso a concha. Mas eu já sou tão acostumada a fazer meu risotinho natural. Que eu nem... Eu vou tudo no olhômetro. Por isso é que não tem uma receita. Por isso é que eu evito de fazer esse tipo de vídeo aqui. Porque as pessoas querem receita. E aqui não é canal de culinária. Aqui é um canal de faz tudo, né? Mas como eu ouvi alguém falando assim, saudade de você fazer as jantinhas com a gente. Falei, é verdade, eu vou fazer. Aí eu resolvi gravar, tá? Então, ó. Nosso risoto vai ficando assim, ó. Ó. E assim a gente segue, tá? Quando essa água secar, eu coloco mais uma concha. Quando ela secar, eu coloco mais uma concha. Tem gente que simplesmente coloca a água toda e faz... Ui! E deixa lá o risoto secando como se fosse um arroz comum. Aí eu não curto muito não, tá? Que eu acho que o segredo de uma comida deliciosa é o amor, a paciência e o carinho que a gente faz. Ó, a água já secou. Vou colocar mais uma concha mais ou menos. E por aí vai. Enquanto o meu risoto, o meu risoto vai secando a água ali, eu já vou colocar a minha panela do meu peixe pra esquentar aqui. Pouco de azeite de oliva. Deixa esquentar. Vou sentando aqui, ó. Ui! Eita! Esquentou demais, né? Você tem evitado de sentar muito, por favor? Ih, eu tô achando que essa panela tá pequena. Vamos trocar de panela. Tá vendo aí, ó? Coisas que a gente nunca vai ver num canal de culinária, né, gente? Porque é uma coisa profissional. Aqui não é profissional, tá? Só tô mostrando pra vocês a minha jantinha de hoje. Quase que não dá também nessa panela. Aí eu vou deixar ele devagarinho aqui. Enquanto isso, na sala do barco, o meu risoto tá aqui, ó. Tá? Fogo baixo. Vai ele cozinhando gradativamente. Já vou temperando, ó, com sal e uma pimentinha do reino. Bem pouquinho. Tem gente que coloca um monte de penteiro e um salmão. Gente, eu prefiro fazer assim, ó. Só sal grosso e no máximo uma pimentinha do reino. Vou tapar com uma tampa de silicone pra ele ir cozinhando gradativamente, tá? Enquanto isso, ó, nosso risoto tá aqui. Toda hora eu mexo, tá? Não agarro na panela nem nada porque eu não deixo. Toda hora eu dou uma mexida. O risoto, o tempo de cozimento dele é de mais ou menos 20 minutos. Claro que eu não vou mostrar tudo isso no vídeo, né, gente? Mas é de mais ou menos 20 minutos. Então, como o risoto é uma comida que você tem que comer na hora que fica pronto, você deixa pra fazer ele na hora que você sabe que 20 minutos depois você vai tá servindo a mesa, tá? Vou colocar a última aguinha aqui do risoto. E nessa mesma panelinha aqui eu já vou fazer o meu molhozinho pra comer com essa comida. Vou colocar alho. Cebola. Eu não coloquei o óleo antes, tá? Pra não... Pra não... Como é que fala? Pra não espirrar. Na casa toda. Que a panela tava com temperinho. Pouquinho de azeite de oliva. Você vai ter que seguir o passo a passo aí, tá? Deixar isso aqui dar uma fritada e já volto. Pouquinho dessa misturinha de sal grosso com pimenta do reino. Bem pouquinho. Sempre mexendo o risoto, tá? Eu vou mostrar pra vocês depois do fundo da panela, tá? Que não tá agarrado. Por quê? Porque eu mexo o tempo todo o meu risoto. Agora no meu molhinho eu vou colocar um pedaço de pimentão. Eu não coloco muito pimentão porque é janta e pimentão à noite é bem indigesto. Então é só um pedacinho de pimentão, tomate picado, com semente e tudo. Deixa isso aqui dar uma cozinhadinha, baixar o fogo aqui. Eu quero que esse molho seja bem picantezinho. Então eu vou colocar uma pimentinha aqui, ó. Dedo de moça que a gente tem aqui. Ela não é muito forte, mas ela também não é fraca não. Ela fica um cadquinha. E aqui você coloca seu temperinho a gosto. Nosso salmão tá aqui, ó. De vento em pouco cozinhando, tá? Lembrando que salmão precisa ser bem cozido. É um perigo, viu gente? No meu molhinho eu vou acrescentar espinafre. Vai encher minha panela, mas ele vai murchar. E no final dá tudo certo, tá? Vou dar uma viradinha rápida no meu salmão. Ele tá com pele, tá gente? Quem gostar da pele, só tirar antes de fazer o salmão. Eu faço ele com a pele, mas eu não como a pele. Ela fica no prato. Eu vou virar eles aqui e já volto. Virei. E ao tempo dele dar uma dourada, eu desviro de novo. Enquanto isso, eu vou colocar um creme de leite aqui no meu molhinho. Pra acompanhar essa delícia. Faz aí e me conta. Lembrando que você pode, não precisa ser salmão. Salmão aqui na turiça, pelo menos eu não acho caro. Eu já mostrei em vídeo de vlog do supermercado quanto que eu tava pagando pelo salmão. Aqui em casa a gente come muito salmão, tá? Ó, meu molhinho. Olha a cara disso aqui. Olha a cara desse molho, ó. Olha que delícia. O risoto já tá aqui pronto. Eu baixei bem o fogo e eu vou desvirar de novo o meu salmão. Ó, tudo ficou pronto ao mesmo tempo. O salmão tá aqui, fritinho. O risoto tá aqui prontinho. O molhinho tá aqui. Eu vou montar um prato agora. Pra vocês verem que prato bonito. E que a gente pode fazer em casa. Geralmente a gente vê comida assim no restaurante. Mas eu faço em casa. Pronto. Cacau, você só come esse pouquinho? Isso aqui é até muito? Marida acabou de chegar. Cacau, sua família come muito pouco. Eu ainda jogo fora. Acredita que se quiser. Vamos provar? Pra ver como é que ficou? Delícia. Faz aí e me conta, tá? Você não precisa fazer salmão, não. Pode fazer com peito de frango também. Fica uma delícia. Com picanha, fica uma delícia. Gente, se eu fizesse medida, não ficaria tão bom. É tudo no olhômetro, ó. Salmãozinho tá tudo no tempero perfeito. O marido come de lamber os dentes. Os dentes, não. O marido não lambe os dentes. Lambe os dedos. Hum. Hum. Delícia. Chamos cachorro. Nem cachorro come, porque não sobra. Conta aí pra mim, se você se inspirar, faz. E volta aqui e me conta. Cacau, eu fiz sua receita e ficou uma delícia, tá bom? Beijo da Cacau. Fiquem todos com Deus. Uma semana maravilhosa pra todos nós que merecemos. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, meus amores. Fui. Fui nada. Não fui nada, não. Não esquece do joinha. Sei que gostou. Negativo, sei que não gostou. Mas avalie o vídeo, tá? Aqui, olha. Olha na minha cara, gente. Falou, manchada. Falou, manchada. Tchau, amor. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.